Olá pessoal, eu sou o Ney Andrade, professor de jazz da oficina de dança da Secretaria Municipal de Cultura de São João de Meriti e hoje vim falar um pouco desta modalidade na qual eu trabalho com ela há tantos anos. O jazz dance surgiu nos Estados Unidos há muitos anos atrás e se expandiu pelo mundo inteiro. Haja visto que a grande maioria das academias possuem, e escolas de dança obviamente, possuem esta modalidade de dança. Se tornou muito popular na década de 80. Na década de 80 foi o grande boom do jazz dance no Rio de Janeiro. O jazz é uma modalidade de dança acadêmica e o que isso quer dizer? Que você precisa fazer aula para conseguir o seu aperfeiçoamento técnico e assim conseguir dançá-la. Que é diferente de uma modalidade popular, que vou dar como, por exemplo, o samba. Você não precisa entrar numa escola para poder aprender a sambar. Não, e já no caso do jazz, você precisa sim ter orientação de um profissional para que você consiga ter esse aperfeiçoamento técnico e assim conseguir dançar o jazz dance. Existem várias vertentes do jazz dance, como lyrical jazz, contemporâneo jazz, moderno jazz, jazz dance e jazz musical, que em outro momento nós falaremos sobre essas vertentes de uma maneira mais especificada. Aqui no Brasil nós temos grandes precursores do jazz, citando como exemplo, Lino Giovanetti, Carlota Portela, Marli Tavares, entre outros. Nas aulas de jazz, é preciso que a aluna tenha já uma noção de lateralidade. Já consiga compreender o que é direito, o que é esquerda, o que é frente, o que é trás. E por isso é indicado para crianças a partir de seis anos de idade. Espero ter ajudado, contando sempre com a presença de vocês nas aulas presenciais, que eu espero que retorne logo. Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus.